O Centro Rialc foi fundado em Ramallah em 1991 com o objetivo de catalogar, restaurar e conservar edifícios históricos na Palestina, preservando assim a memória coletiva e a identidade nacional. Para implementar esta estratégia, o Rialc lançou uma iniciativa chamada Registro de Edifícios Históricos, a partir da qual publicou numerosos livros e volumes que documentam milhares de imagens e mapas. O patrimônio está em perigo porque não temos infraestrutura necessária para ele, nem nos conselhos da aldeia, nem nos municípios. Não temos leis que protejam os edifícios históricos. O Centro RIVAC começou a trabalhar no Registro Nacional de Edifícios Históricos em 1994 e terminou em 2006. Inclui todos os edifícios históricos na Palestina, de Jerusalém e da Cisjolânia até Gaza. São 422 construções entre cidades e vilas, com um total de 50.320 edifícios históricos. Com a conclusão do Registro Nacional de Edifícios Históricos, após 13 anos de trabalho, o Rialc possui agora um arquivo completo de dados e informações, útil para dirigir centenas de arquitetos e especialistas em reabilitação e restauração de edifícios históricos em cidades e áreas rurais. O RIVAC possui uma equipe especializada de designers, experientes e arquitetos que participaram de cursos e estudos sobre trabalhos de restauração. Mas a melhor escola de restauração continua a ser os mesmos edifícios em que trabalhamos. Na cidade de Calândia, localizada ao norte de Jerusalém, há ainda edifícios históricos que precisam ser recuperados. Um exemplo é o seu distrito arqueológico de Al-Hakia, usado agora para fins sociais. Estava anteriormente em estado de abandono e degradação. Durante o nosso passeio na pequena cidade de 1.700 habitantes, o arquiteto do Rialca, Eya Taham, falou sobre a importância de preservar esse bairro e revitalizá-lo. Este edifício para uso público em benefício dos habitantes da cidade, da própria aldeia e de aldeias vizinhas, é um exemplo da metodologia própria do Riuak. O objetivo é criar um ambiente cultural e social adequado para mudar as opiniões das pessoas sobre edifícios antigos. Ao preservar esses edifícios, preservamos nossa herança, nossas origens e nossa existência neste país. Se perdemos esse edifício e outros edifícios similares, perdemos nossa herança e nossa identidade. O que é o que é o que é o que é o que é?